Chega! Aí você vê o Cássio. Vamos sentir esse clima um pouquinho? Vamos, vamos lá, ó. Aqui tem um bando de loucos. Loucos por ti, Corinthians. Roger Guedes com a bola. É ele quem vai para a cobrança. Vai tentar o seu primeiro gol nessa Libertadores da América. Pertinho da bola o João Vítor, ó. Fica ali protegendo. Não deixa fazer buraco no pum. Gramado da Nelkimi e Karena. Ajeita a bola. Roger Guedes contra Rossi. Observa mais uma vez o hábito da partida. Já passamos de 42 minutos. Fica ali o Rossi tentando cativar. Chega o Sandes. E ficou discutido ali onde é que vão colocar essa bola. É porque a marca está um pouco apagada, eu acho. Daí o Roger Guedes quer botar um pouquinho mais à frente lá. O manda colocar mais atrás. Estão discutindo qual é o local correto. Uma disputa de pênaltis na Europa já teria sido feita. É isso mesmo. Cuida. Duas horas para bater o pênalti. Não, e olha como é que está o gramado ali, ó. O gramado ali já... Enquanto que os jogadores do Boca estavam cativando, ó. O gramado já não está legal ali. Na marca do pênalti. Vamos lá. Vamos para a cobrança. Aí você está vendo o Rossi. Torcedor do Corinthians em todo o Brasil. Agora segurando a respiração. Esperando soltar o grito de gol. Aqueles que estão secando estão agora botando o pé no goleiro Rossi. E toma ali uma dura do Roberto Tobar. Na verdade, uma conversa de pé de ouvido. Fala para ninguém invadir a área. Ali você vê o Roger Guedes em cima da linha da grande área. Esse o goleiro Rossi. Rossi e Roger Guedes. Roger Guedes e Rossi. É pênalti para o Corinthians. Autorizada a cobrança. Concentradaço o Roger Guedes. Lentamente vai para a bola. Espera. Bate. Defendeu o Rossi. Volta a bola com o...